De volta dos nossos comerciais, estamos recebendo hoje o professor doutor Lauro Winchertiana, ele que está nos esclarecendo, gente, tudo a respeito da medicina nuclear. Doutor, quais são os benefícios desses radiodiagnósticos? Muito bem. Desde que surgiu a radiologia e que nós pudemos contribuir com os outros médicos, colegas, no diagnóstico das doenças, nós conseguimos registrar e documentar dois tipos de momentos do corpo humano. Primeiro, a estrutura. Então, nós temos aí as primeiras contribuições que vieram do raio-x, da tomografia computadorizada e, mais recentemente, da ressonância magnética. Nós conseguimos enxergar com resolução milimétrica cada um dos órgãos e cada uma das estruturas orgânicas. A medicina nuclear veio contribuir, embora ela tenha uma resolução especial um pouco menor, mas ela mostra para nós como os órgãos estão funcionando. Isso é ótimo, né? Então, nós conseguimos aliar a estrutura dos métodos e das técnicas de imagem tradicionais que são estruturais, que permite o estudo da anatomia, nós conseguimos estudar como que o cérebro está funcionando, nós conseguimos evidenciar como o coração está funcionando, nós mostramos a filtração dos rins em vivo durante um exame de 40 minutos, nós conseguimos rastrear o metabolismo de células tumorais em resoluções milimétricas em qualquer parte do corpo humano. Por exemplo, hoje, técnicas bem avançadas, chamadas tomografia por emissão de pósitrons, que são os PETs ou PET-CTs, que são câmeras híbridas, e que você faz ao mesmo tempo uma tomografia computadorizada, que mostra a anatomia, e paralelamente você faz a imagem funcional, você consegue fazer o estadiamento de quaisquer tumores, a grande maioria dos tumores, e você faz uma imagem do corpo inteiro, da cabeça aos pés, e você consegue enxergar, por exemplo, quaisquer metástases de qualquer tumor que você possa ter no corpo humano. Então, hoje, com a disponibilização desse radioisótopo e com o surgimento de vários ciclotrons no Brasil, a tomografia computadorizada por emissão de pósitrons tem sido muito utilizada, principalmente na especialidade de oncologia, também tem grande aplicação na área de neurologia, de cardiologia. Nossa, muito legal! Você está me encantando, que hoje eu vou dar um trabalho para você, Luciana. Agora, querido, me explica uma coisa. Todo mundo é muito preocupado com a exposição à radiação. Eu gostaria de saber, sobre os radiofármacos, qual é o tempo que a pessoa pode utilizar isso? Como que é isso? Bom, para a aplicação clínica, todos nós, seres humanos, não existe um limite de dose de radiação, desde que aquela radiação seja utilizada para um benefício maior, que é fazer a prevenção de doenças e o diagnóstico de doenças. Ou seja, essas radiações, elas sempre são normatizadas por órgãos internacionais, como é a Agência Internacional de Energia Atômica, e no Brasil, pela Comissão Nacional de Energia Nuclear do Ministério, do governo federal. Então, essas doses, elas estão todas estipuladas, estão dentro de protocolos, de guidelines internacionais. Então, de modo que a gente não precisa se preocupar com essa radiação. Quer dizer, não vai ter um efeito colateral. Não, não, não. A medicina nuclear é conhecida por não apresentar efeitos colaterais. É um tipo de contraste que ela não possui efeitos colaterais do tipo alergias. Ela possui, sim, um efeito. Às vezes, no caso da terapia, quando você usa, por exemplo, uma pessoa que tem hipertireoidismo. Então, a tireoide está hiperfuncionante. Ou seja, a tireoide de uma pessoa com hipertireoidismo possui células que estão anormais, que estão doentes, e, portanto, ao liberar grande quantidade de hormônios T3 e T4, pode causar arritmias, pode causar crises hipertensivas e diversas alterações que, se não controladas, podem levar à morte. Mas é um caso específico. Sim. Então, o que acontece? Nesse caso, o iodo-131 que é utilizado emite uma pequena radiação particulada que, quando é administrado e absorvido pela glândula tireoide, vai destruir aquelas células que estão atrapalhando o funcionamento do metabolismo orgânico. Desse modo, um efeito da radiação, que é uma dose estipulada para cada tipo de doença e que destrói aquela célula anormal, vai trazer o indivíduo a um retorno da sua função habitual. Nossa, sem dúvida, é fantástico isso. Fiquei encantada. E toda a população, e como é que é? Isso é acessível ainda? Sim, sim, perfeitamente. Os médicos podem solicitar desses exames? Sim, sim. A medicina nuclear é uma especialidade médica, então, como da área da radiologia. E nós temos na cidade várias clínicas de medicina nuclear, né? Nós temos também no Hospital das Clínicas a sessão de medicina nuclear, onde nós atendemos SUS para 26 municípios do Departamento Regional de Saúde, 13. Também atendemos alguns casos de convênios, mas nós temos boas clínicas de medicina nuclear hoje na cidade que atendem bastante e é bastante solicitado. E tamanha é a demanda por esse tipo de exame que uma cidade de porte de Ribeirão Preto com 600, 700 mil habitantes, nós temos dois aparelhos de PET-CT na cidade, né? E esses aparelhos estão realizando muitos exames, ou seja, a demanda está bastante elevada para essa modalidade de técnicas, tanto diagnóstica quanto terapêutica. Doutor Lauro, você foi maravilhoso. Eu achei que vocês aí também amaram, né, gente? Vamos ter essa ilusão maior da medicina nuclear, né, Luciano? Nossa, isso é muito legal, muito importante. Muito bom mesmo. Muito obrigada, doutor. Eu agradeço o convite. Muito obrigado. E você vai retornar logo mais. Tá o que? Beijos aí para vocês. Tchau, gente. Tchau, gente. E aí